A Rússia afirmou nesta quinta-feira que suas tropas tomaram o controle total de Mariupol no sudeste da Ucrânia, cercada há várias semanas. O presidente russo Vladimir Putin ordenou que a usina de Avostal, onde estão entrecheirados cerca de 2 mil soldados ucranianos resistentes, não seja atacada, apenas cercada. Segundo ele, é preciso poupar os soldados russos. Nesta manhã, quatro ônibus transportando civis conseguiram sair de Mariupol. Segundo a vice-primeira-ministra ucraniana, as operações de evacuação continuam sendo realizadas hoje. Em Borodyanka, perto de Kiev, corpos de nove civis foram encontrados nesta madrugada. Alguns deles apresentavam sinais de tortura.